E aí pessoal, aqui é o Dioco e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as notas de atualização 7.16 Uma atualização que veio com várias coisas a mais aí, acredito que vem com bastante discussão interessante E exatamente algumas discussões polêmicas, já que eu não entendi muito bem algumas coisas aqui Principalmente com a proximidade do Mundial, eu não entendi muito bem como é que foi não, mas vamos discutir agora Primeiro, o campeão, talvez o AD mais debatido e o AD mais disputado no competitivo atualmente é a Caitlyn Caitlyn é um campeão que traz muito pra praticamente qualquer time E ela é um campeão meio contraditório nesse meta A gente tem um meta de tanques e assassinos Então na teoria, a Caitlyn não deveria ser tão boa contra tanques quanto, por exemplo, um Lucien que faz um Spara do Rei E uma Tristana que faz uma build que vai ter um skin legal Muito mais relevante, uma Kalista que faz a Spara do Rei na build base dela Esses campeões provavelmente teriam mais Spotlight Mas a Caitlyn é tão forte no Laning Phase E acaba empurrando o jogo tão bem com esse 1 item na frente dela que ela normalmente consegue E também ela faz o macro do jogo rodar não em luta, e sim em levar torres Ela consegue subir muito bem para as outras Lanes, saindo do bot E tem um controle de objetivo muito forte Além, é claro, do Super Scaling que ela tem nos 6 itens Pra quem não sabe, a Caitlyn começa muito bem quando ela compra sua BF Ela tá num ponto altíssimo de poder Esse ponto de poder continua no primeiro e no segundo item Ele cai no terceiro, quarto e quinto Aí no quinto já melhora um pouco No sexto a Caitlyn tem muito alcance Então ela acaba se tornando um campeão extremamente forte independente quando o jogo passa de 50 minutos Bom, as mudanças feitas na Caitlyn pra esse patch foi Uma diminuição no dano que o Q dela causa nos inimigos além do primeiro E uma mudança no W Essa diminuição no Q, ela não muda muita coisa Claro, a lane phase dela fica menos agressiva e um pouco menos de poder na teamfight Mas sinceramente a Caitlyn, ela vai ganhar a lane independente Ela não precisa de ter mais push Tipo, um pouco menos de push, ela continua ganhando a lane Principalmente pelo alcance na maior parte dos matchups de suporte Então o alcance dela é que faz a diferença Isso aqui é uma mudança, mas ok E o primeiro target ainda toma todo o dano Então se o suporte for um blitz e grabar o cara, você vai conseguir dar todo o dano no Q Da mesma forma A armadilha mecânica é yordle, que é uma habilidade que a Caitlyn não upa como primeira habilidade Então uma coisa que talvez seja um pouco mais relevante É que essa habilidade é aquela upa Você vai perder um pouco mais do dano Porque você investe nessa habilidade Mas independente disso O W teve muita redução no dano no começo do jogo e um pouco no scaling No nível 1 E isso é o que é um pouco mais relevante Porque você vai manter o W nível 1 até mais ou menos nível 7, 8 Então você vai ter um terço a menos de dano nesse dano adicional da armadilha Mas todo mundo que joga de Caitlyn sabe que Gente, isso ajuda, mas a Caitlyn é opressora da mesma forma Eu acho que a Caitlyn vai continuar sendo extremamente prioritária Então, sabe, eu acho que não vai mudar muito, sinceramente Eu acho que ela vai continuar sendo um AD extremamente prioritário Só vai ter uma lane phase um pouco pior Mas ela ainda é melhor que todos os outros ADs na lane praticamente Então continua sendo um pick do competitivo e da solo kill O próximo pick é a Fiora Um pick extremamente polêmico Eu não sei o que as pessoas gostam tanto de Fiora no balanceamento da Riot Porque se você olha pro top, você tem champion tipo Irelia, Jax, duelistas Que poderiam ser buffados ou nerfados, mexidos Mas em nerfs substanciais E você tem um gol ou outro no nerfzinho, buffzinho ali Enquanto no caso da Fiora, que é um champion extremamente problemático Você tem mudança o tempo todo E a Fiora é problemática pro competitivo Porque ela é o duelista absoluto Isso significa que Passar da lane phase e chegar dos 3, 4, nem vou falar em 5, 6 itens A Fiora tem ferramentas suficientes pra poder matar Qualquer pessoa que estiver na lane dela Dado o bom uso das habilidades E é muito difícil de lidar Porque, por exemplo Ela escala de um jeito tão agressivo Que o seu top Vai provavelmente perder o 1v1 pra ela E a contribuição do seu suporte Do seu jungle pra matar uma Fiora É muito baixa Tanto que Esses dois campeões Tipo de campeão Jungle e suporte São campeões que escalam Via de regra Menos do que Uma Fiora Então eles vão lá na lane da Fiora Pra grancar ela no nível 16 A Fiora vira neles Outra eles e mata Ganha Hill e mata o outro também Que é a ideia da Fiora Ela é um pouco danosa pro competitivo Porque na mão de jogador muito forte Muito bom com ela Como tem um exemplo no Brasil O Lep jogando Lá fora a gente tem diversos exemplos de jogadores O que me vem na cabeça direto é o Smeb Mas tem diversos que jogam muito bem com esse campeão Os que são bons com ela Fazem a lane phase dela ser Even Ou até boa em ser as lane phases Porque eles conseguem fazer acontecer Com as habilidades E as boas trocas Então campeão problemático Pode ser Assim Deficitivo em qualquer jogo A mudança que eles colocaram É A velocidade de movimento adicional É recuperar um pouco Da velocidade de movimento adicional Que ela tinha Continua muito forte É algo que Como você mexeu nos últimos níveis Ela vai escalar independente Eu acredito que vai continuar Aparecendo competitivo Mas Nesse método de tanque Ela poderia estar aparecendo mais Eu não sei o que está acontecendo Tem alguns picks tipo Jacks Que estão segurando ela Que é um dos poucos champions Que segura direto esse champion Eu não sei pelo fluxo do jogo Por que ele não está ficando mais Fiora Mas é um campeão Que com certeza vai aparecer Se os outros top players Foram nerfados E a ideia é que eles vão ser em breve Algumas correções de bug Para quem não viu Quem é um campeão novo Até na minha stream Fiz stream outro dia Fique de olho no canal Que você vai ver que vai aparecer Provavelmente quando estiver streamando Eu gosto bastante do campeão Principalmente na forma vermelha Eu acho que a forma vermelha É mais fácil de jogar Mais intuitiva E tem uma função bem definida Que é um tankbuster Um tankbuster Que ele mata tanques Ele é um bruiser lutador Que mata tanques Eu acho isso legal E ele ganha HP Quando ele faz as coisas dele Uma mecânica bem legal De usar a ult Muito interessante Agora você vai ter Algumas coisas Que causavam dano Ao redor do tempo Que vão contribuir menos Para a foice da arkin Quem não sabe a foice da arkin Na forma normal dele É a passiva de escolha De lado do kain Ou kain Ou quem Não sei como é que é o oficial Pera aí A grana está meio questionada Então Esse tipo de efeito De dano Por tempo Não vão mais Progredir A partir dos ciclos Ou seja Vão ter Vão contribuir um pouco menos Para a transformação dele A transformação do kain Ela vai acontecer Geralmente Entre os 10 e os 15 minutos De jogo Via de regra Pode acontecer mais cedo Se você matar Muitos alvos ranged Ou muitos alvos melee Mas Ela tem uma mecânica Compensatória Que mais ou menos 10 minutos de jogo Ela dá muito mais orb Quando você bate no cara Então É algo ruim Porque faz com que o kain Às vezes Possa ficar preso Numa transformação ruim Ou sem transformar Que é algo horrível Porque o champion base É muito ruim O champion tipo O kain O kain normal É muito ruim O vermelho É muito bom Protegendo E o azul Dizem que é bom Pro mid Mas você ficar Fora do azul Do vermelho É extremamente ruim Se bater 15, 20 minutos De jogo Se não tiver transformado É muito triste O W O W dele Agora vai ter Uma fixação melhor Tipo Do que funciona Que antes Não tava muito bem O que tava escrito Principalmente Do kai Estacendo das sombras E a transgressão umbral Marca alvos Mesmo quando Estou dando totalmente Absorvido Pro escudo Extremamente importante Pro Pro kain Azul Porque muitas vezes Ele vai querer combar Rápido no alvo Por exemplo O Yasuo Que tem o escudo Da passiva dele Porque você batia um Se você quisesse Ultar nele Você não conseguia O monolú podia Te dar um Cockblock absurdo Com os shields dela E você não conseguia Ultar Então mesmo pro vermelho Também é importante Kain apareceu competitivamente A tendência é que ele apareça Cada vez mais Quanto mais O pessoal da jungle Entender que o vermelho É OP Ele fala pica Mas OP Demais Muito interessante Se jogar Prevejo combos com Shen Combos com Maokai Tipo Maokai top Um kain que ele consegue segurar E o Maokai bate Com Orianna Tem diversas coisas Que dá pra fazer Com a ult dele Principalmente no vermelho E o azul vem aparecendo Como counterpeak Em algumas regiões de Syndra Mas Tem que ser muito bom Pra fazer esse kain azul Funcionar Por enquanto Maokai Eu tava falando dele ali Que funcionava bem e tal Teve Uma volta Muito grande A Maokai Quem diria Foi o mais fraco Dos Três Que tomaram o rework Sejuani, Maokai e Zeke Sejuani e Zeke Ainda tão sendo jogados Constantemente E o Maokai Voltou com força total No começo Ele tava sendo picado Mas suporte É meio estranho Mas agora Ele tá com força total No top na jungle Nos dois Ele tá aparecendo Bastante Principalmente Porque ele é um campeão Com CC Absurdo E os novos CCs dele O pessoal começou Meio que entender Como é que funciona Principalmente a ultimate Eu acho que a ultimate Era o mais difícil E do jeito que o jogo Tá agora Ele tá privilegiando Muito o tanque Os tanques Estão muito bons O Maokai encontrou Um nicho muito bom Pra se jogar Com a Moriana Com a Thalia Ele tem muita sinergia Com os champions do mid E até mesmo De AD Então Esse novo Maokai Ele tem muita força E não é nerfal Atirar mudas Que vai tirar Esse Maokai Do top da jungle E é um nerf Assim que sinceramente Apesar de ser um nerf Bem grande Se for pra pensar É um nerf Que Não muda muito O que muda É que você upa Muda por último O que muda É que você upa Muda por último Geralmente você upa QAWE Então Você vai ficar o jogo Todo com menos dano Nessa mudinha Só que O que eu não gosto disso É que assim Não vai mudar muito O clear da jungle Porque O clear inicial Você vai ter leash E vai ter buff Quando você tiver Com a brasa de boom Você vai fazer o clear Voando Então assim Não vai mudar muito E meio que você pegou Uma skill que estava Começando a ficar boa Que era atirar mudas E ela formou Numa skill pior Então era uma skill Que estava legal Estava legal Se você estava usando mais O atirar mudas E do nada Você nerfa Eu não gostei desse tipo de nerf Mas mesmo assim O Maokai vai continuar Aparecendo gente Independente O Maokai top É praticamente inafetado Por isso E o Maokai jungle Um pouquinho do clear Dele diminui Mas não é por isso Não é pelo clear bom Que se pega Maokai E eu acho que ainda vai conseguir Esse campeão Extremamente eficiente Extremamente picado Solo kill E competitivo Saiu é um campeão Hiper situacional Eu já vi ele sendo usado Competitivamente Por um cara Que eu não lembro o nome No top Que ele é até banido O Saiu dele na Coreia Apareceu algumas vezes No CSNA No ano passado E é um champion Que ele tem situações Onde ele é muito OP Principalmente contra outros tanques Contra outros tanques Milice no top E nas situações Que ele é OP Ele funciona muito bem Até mesmo Um suporte Mas É um campeão Que tem um skill cap Muito alto Ele requer muita prática E muito conhecimento Do que ele faz Para funcionar A ultimate dele É altamente imprevisível O Q dele Requer um timing bom E a mecânica geral dele Não é tão simples Quanto parece Porque tudo interrompe O seu Q Então você tem que saber A hora perfeita De usar o seu Q Para funcionar Forna da alma aumentou A vida adicional De abates Para unidades pequenas De 2 para 3 Praticamente irrelevante É bom Mas mais para o top E a vida adicional Para abates De unidades grandes Manteve Investida em controlável Ela causava De 150 a 450 De dano Mínimo Por causa do seu dedo Do lado do cara Agora se você correr Bastante Ele vai causar Bem mais dano Me assusta muito O valor do dano Do nível 3 da skill Um Saiyan causar 1200 de dano Em área Que é quando ele Achei aquela velocidade máxima É muita coisa gente 1200 É um base damage Muito, muito alto Então Eu consigo entender Que o Saiyan Pode voltar a aparecer No top Em alguns matchups Para ser considerado Mas infelizmente No meta atual Ele tem alguns Campeões Faz ser muito difícil Jogar de Saiyan Renekton Nara É terrível Jogar de Saiyan Contra Nara Fiora É um pouco complicado O Malokai Bate pau a pau Mas assim Tem alguns campeões Que meio que seguram O Saiyan Que fazem Ser extremamente difícil Jogar contra ele Por isso que ele não aparece Tanto E eu acho que não vai aparecer Tanto Mas é um dano Considerável 1200 de dano em área São poucas skills Que tem isso Num tanque Então para os bons Saiyans É uma oportunidade De jogar com esse campeão É 300 de dano a mais Gente É 100 200 300 No nível No nível 16 Que é o nível 3D skill A Vaia apareceu No Mundial de 2015 Como uma possibilidade Pelos times chineses Era bem comum Naquela região Junto com o Skarner Naquele meta de dive Estranho E apareceu um pouco A build do Jarvan Ela não tem Praticamente nenhuma mecânica Para sair viva Depois Ela tem um shield Da passiva Mas pelo amor de Deus E a build path dela É muito estranha Se você olha Para os junglers Porque eu estou pensando Em vai jungle Não top nem mid Se você faz vai mid Parabéns para você Se você vai fazer Uma build para um jungler No golpe estivo E até mesmo Na solo kill de alto nível Você vai querer fazer Uma build que seja Condizente com o campeão Quando você olha Para quando o Lee Sin Era jogado competitivamente De como o Jarvan Está sendo jogado Como a Lee Sin É uma exceção Mas ok Como esses lutadores Tipo Jarvan Lee Sin Quando eles são jogados No competitivo Eles fazem uma build Meio íbida Eles fazem uma build Exile é um bom exemplo também Eles fazem geralmente Um item de dano Ou é um black cleaver Ou é um item Da jungle de dano Varia Um ou outro E depois fazem full tank Por que? Eles aproveitam O kit forte Com um alto dano Base desses campeões Mais um item Para dar esse snowball Assim no early Para mid game E quando o jogo Esfria para eles Que é quando o pessoal Está comprando mais itens Os laners Eles fazem full tank Para terem utilidade No caso da vai Se você fizer isso Seu jogo vai ser Um cocô É horrível Funciona a vai sim Quando você faz full damage Eu vejo que funciona Muito bem E quando você faz full tank Se você tiver muito na frente Também funciona Mas é meio estranho E eu peço uma reflexão Para vocês Qual foi a última Vez que vocês viram Uma vai na sua partida Faz tempo Provavelmente Se não fizer tempo E você lembrar Pode dar certeza Ou ela estava estompando O jogo da sua solo kill Ou ela estava perdendo Miseravelmente E isso é o que o campeão Infelizmente Tem como sina É a sina da vai Ela vai ou esnobolar o jogo Ganhar Ou perder totalmente Isso não é compatível Com competitivo E assim Isso que você está fazendo Aqui de ataque fortalecido Não pode ser mais cancelado Isso não quer dizer nada O saque enterrada Ter reduzido 20 15 E 10 segundos De cooldown É interessante Mas ainda é uma skill De 2 minutos e meio Por que você vai usar isso E não um Gragas E não um Jarvan E não um Até um Lee Sin É muito grande o cooldown Se o cooldown fosse tipo 1 minuto e pouco Eu conseguiria entender Talvez O uso na vai Mas eu não vejo competitivamente Esse campeão aparecendo Para mim é tristeza Eu gosto do champion Interação com o cuidado Com sentinelas É uma coisa Bem assim Específica Que eles estão mudando Por exemplo O ataque O terceiro O terceiro ataque do 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 mais ativado em sentinelas Tá Não tem nenhuma relevância O terceiro efeito do Jax Não é mais ativado em sentinelas Do Jax Esse Esse daqui vem até legal Mas assim Isso aqui praticamente Não tem nenhum efeito Né gente Agora Isso aqui É o que me preocupa Ajuste na rota do meio Para o Mundial A Midlane Está muito estranha E quando eu vi Esse ajuste aqui Eu fiquei um pouco preocupado Para começar Na Cassiopeia Cassiopeia é um champion Que é picado competitivamente Por duas razões Três na real Ela dá um dano Absurdo em praticamente Qualquer time do jogo É muito difícil você Sobreviver uma Cassiopeia Que tem ele te batendo Ela faz o objetivo Muito rápido E ela é muito boa Em fight Kiteback Mais choke point Funcionar com O ultimate dela Mais o miasma Com outros controles de grupo Essas são as razões Tinha uma razão extra Por causa da porção corrupta Isso foi abusado Por vários pets Mas agora A Riot está Corrigindo Que era você pegar A porção corrupta No nível 1 O pavo E Ligava a porção corrupta E começava a spamar O E no cara E ganhava a lane no nível 1 É Especialmente danoso Para a Cassiopeia Porque na teoria Ela é um campeão Que pela passiva dela Que é As cobras não Usam botas Ela deveria Ser o campeão de scaling E é a ideia realmente Antes né Ela tinha aquela questão Da passiva dela Destacar com veneno Isso não era diferente Então atualmente Ela está forte demais No começo do jogo E eu não vejo Nada de errado Em você diminuir A mana base dela Aumentar o crescimento De mana E reduzir um pouco Do dano Da presas duplas No começo do jogo Eu não vejo Nada errado nisso O que eu vejo de errado É que você aumenta O scaling dela E Isso é um pouco complexo Porque A Cassiopeia Vai aparecer gente Ela já está Aparecendo Está voltando aos poucos Ela vai aparecer muito Então essa é uma mudança Que quer dizer Que eles querem Que a Cassiopeia Esteja no jogo Particularmente Eu gosto Que a Cassiopeia Esteja um pique de nicho Um pique que apareça Às vezes Porque eu vejo Que ela faz o jogo Ficar muito banal Principalmente Pela velocidade Que ela faz o objetivo Velocidade barra sustento Ela tanca o objetivo Fácil Muito fácil Pós nível 11 Então Eu acho que a Cassiopeia Vai realmente funcionar Mais como um scaling Para mid game Mas vai continuar sendo picada Isso não vai mudar Certamente Solo kill Ela vai sentir um pouco mais Porque a lane phase É mais importante Mas o objetivo não muda É Eu acho justificativo Muito Com todo respeito Brat Games Fitor Gomes A justificativa É meio Meio bosta Porque tipo Agora que o Kock escala melhor Até o final do jogo Ele não precisa ser tão forte No início do jogo Mentira mano O Kock não escala tão bem Para o final do jogo Que doideira é essa Tipo Quem escala bem Para o final do jogo É a Oriana A Cassiopeia O Azir Esses são campeões Que escalam bem Para o final do jogo Agora você falar Que o Kock escala bem Para o final do jogo Você não está entendendo O jogo que você está jogando O Kock é um campeão De mid game É early mid game Mas muito mid game Tipo É uma day carry Vai escalar obviamente Mas eu não vejo isso Tipo Como justificativa Tanto que como justificativa De duas linhas Uma linha e meia Porque Não consegui entender Se o dano de ataque Vai fazer uma diferençazinha No começo do jogo vai Porque é o ataque base E o ataque base Tem a ver com Uma força da trindade Se ele for fazer Força da trindade Ele perde um pouco Do dano da Da Shenka O Fulgor Continua sendo jogado Eu não gosto de Kock Nesse meta Porque eu acho que o cara Tem que ser Pica de Kock Para funcionar Tem que ser um Kock Se o cara tem que ser O barão vermelho Tem que saber jogar Com a ult muito bem E isso é uma coisa que Muitos times Não estão sabendo fazer Antigamente o Kock Era só Rolava o dedo no teclado E ganhava lane em phase Não é bem assim Como está sendo Tá O Fizz é um campeão Complicado para o competitivo Porque toda vez que ele apareceu Ele estava forte demais E a maioria das vezes Foi na top lane Fazendo tanque E usando A capacidade dele De dar dano em tanque Para poder Ganhar matchups Contra tanque Barra Contra outros duelistas Fazendo tanque também E dando dano base alta Eles estão fazendo com o Fizz O que eles fizeram com o Echo Eles estão reduzindo Vários cooldowns importantes Para ele Para suavizar a lane em phase Eu não acho que isso aqui É Muito Principalmente porque A build que o pessoal Tem feito atualmente De Fizz Ou Pue A maioria das pessoas Então Se você for parar para pensar O primeiro nível da skill Você vai perder 2 segundos 1 segundo e meio 1 segundo Meio segundo E no último nível é igual Se você for upar o E É irrelevante Porque tipo Quando você pegar nível 6 Você já vai estar tipo 1 segundo a menos Porque você vai upar 3 níveis nessa spell Se eu pôr 3 nessa 1 no W 1 no Q Se começar a aparecer Uma build de Fizz De W Que é um Fizz Que vai causar mais dano Em porcentagem Vai puxar a lane Um pouco melhor Em certo ponto Aí começa a ser relevante Porque você vai ter tipo 1 ponto aqui E o próximo ponto Só vem em nível 8 E mais pra frente Aí começa a ser relevante Mas Eu não sei se essa build Vai pegar tanto Existe um tanto de gente Falando que o Fizz Tá melhor Eu vou dizer que Eu odeio o campeão Talvez é o campeão Que eu mais odeio Do jogo inteiro Mas Eu gosto dele Como uma resposta Pra Syndra Eu acho que Seria legal ter um Fizz forte Ele é razoável Contra a Oriana Tipo Ele funciona De um jeito legal Pode funcionar Ele abusa de força Da jungle Ele força Um ritmo muito acelerado No jogo Mas eu não sei Se é o suficiente Pra ele Pra agora Com os nerfs Dos outros mids Talvez ele comece a aparecer Galio Há uma mudança Que demorou a acontecer E mesmo assim Eu acho insuficiente O Galio Ele é o rei Do early mid game E ele é o rei Da pressão global Também Muitos times do Brasil Principalmente Estão jogando bastante Com um Galio E um split puncher top Pra abusar Do ultimate dele Durante o early mid game Mas mesmo late game Galio tem Extrema relevância É um dos campeões Com mais CC do jogo Ele é um dos poucos Que consegue dar Tipo um flash CC Em time Que é ridículo Que é o taunt O que é dele É bom pra limpar o wave Mesmo no começo do jogo É razoavelíssimo Pra limpar o wave E O grande nerf aqui É você tirar 20 segundos No nível 1 Quer dizer que você vai ter Uma entrada heróica A cada 2 minutos Isso faz com que A janela de oportunidade Pra você usar a spell Seja bem diminuída E você vai Usufruir bem menos Do Galio na partida No entanto A redução contra aliada Reduziu só a 10% No último nível Sinceramente Eu vejo poucos times Realmente usando o Galio Como deveria É muito difícil Usar o Galio Agressivamente A ideia realmente Dele é ser defensivo E isso aqui só Meio que Aumenta isso Eu não gostei Porque eu acho O tempo muito da hora E eu vejo que Ele não tá tão ridículo assim Tava ridículo Agora não tá tanto Mas eu acredito Continua sendo jogar É o Galio Continua sendo o Galio E com os nerfs Nos outros midlaners Ele continua Assim O nerf foi legal Foi razoável Pra grande Foi Mas é o Galio Uma entrada heróica dele Acaba o jogo Tendo 2 minutos ou não De coldão Esse aqui é o É tipo É pra dar risada Na Ritor Gomes Isso aqui é com certeza Mas é que Ai Não faz sentido Porque é o seguinte O Libran é competitivo Atualmente Ela tá extremamente sumida Por quê? Todos os mids Praticamente São mids de pressão Que ganham No mid late game Com uma ótima fight Ela não faz isso O Libran é um champion Pra ficar separada do time Tentando abusar Abusar do kit dela O Libran atualmente Faz gunblade Gunblade Uma build extremamente terrível Então você reduziu A capacidade dela De puxar a lane Pra poder fazer menos No mapa Ok Mas não era esse o problema Ela tinha algum problema Ela tá tão forte assim Na solo kill Tá forte Mas não é o dano E não a capacidade De puxar A capacidade de puxar O dano na tropa Pra mim Pra mim Joko É muito mais relevante Pro competitivo Porque Você consegue Usar muito mais A pressão De você puxar na lane Solo kill Nem sempre você vai conseguir Às vezes Suas lanes estão morrendo sozinhas Você não vai Coordenar invading jungler Então É um nef Que tem cara De ser competitivo Mas Não é o problema O problema dela Tá em solo kill Na minha opinião E se você olhar Qualquer região major Você vai ver isso Então Estranho Decepcionante Hit or please Ai A Orianna é linda Gente Não precisava disso Eu não gosto de nerf Assim Na verdade O nerf que eu não gosto É quando você pega Esse tipo de champion Como a Orianna Que é um champion Sacramentado do jogo E você mexe na mecânica dela Eu não tenho problema Em você diminuir 10 de dano base Da Orianna Como eles fizeram Aqui no W E diminuir Sei lá 20 no shield Que é bastante Por sinal Mas Mexer em distância E como Como o W Funciona Eu não acho isso legal Eu acho que Acho que Perde um pouco Da alegria De se jogar De Orianna Ela tinha essa coisa legal De poder Usar o W Antes Eu não acho legal Você perder isso Acho que está tirando A habilidade Dos campeões Que conseguiam fazer Isso funcionar Tipo ela dava um Q O cara ia pra frente E você ligava o W Isso é uma coisa legal Que você não vai poder mais fazer Então Sei lá Não gostei O resto das mudanças Ela continua muito relevante Eu acho que isso aqui Não tira a Orianna Do meta De forma alguma Ela está muito forte Não vai ser 10 de dano Não vai ser Essa pequena mudança Não vai ser 20 de shield Ela vai continuar muito forte A diferença é que Se você Nerfala Mais um pouco Mais um pouco Você tira ela do meta Por tipo um ano Que é o que acontece Com ela normalmente E eu não quero isso Eu acho que a Orianna É uma time que traz Muito pro jogo Eu gostaria que os outros Control Mades Acompanhassem ela E estivessem tão viáveis Porque isso Negaria o Nerf Porque atualmente o problema É que ela é a melhor Control Made Não tem escolha Victor está muito fraco E o Azir Pelo amor de Deus Então Se esses dois Fossem bufados Eu acho que seria Uma solução muito melhor Para o problema de Orianna Melhor Control Made Do que Nerfar a Orianna Então aí está a minha Coisa Vai continuar aparecendo Soluquil Coisa Mesma coisa Soluquil um pouco menos Porque ela está Mais fraca Ela nem fez Mas ainda assim Isso aqui é para vocês rirem Dá risada Gente isso aqui é ridículo Tipo Isso aqui não vai mudar Sintra vai continuar sendo jogada Até eles nerfarem ela de verdade Isso não é um nerf Isso é tipo Risada Porque a cena está acontecendo Você está nerfando Todos os outros champions do jogo Aí você está tirando 0.1 de poder de habilidade Do multiplicador do Q E entregando 0.1 no E Isso não faz Nenhum sentido Tipo Esse é o champion Mais problemático do mid A Sintra é o champion Mais problemático do mid Extremamente funcione De jogar contra Extremamente forte E não é 0.1 de poder de habilidade Que você compensa no E Que vai tirar o champion do jogo Vai sentir um pouquinho De danamento Vai mas Ela já mata o cara Ela explode o cara Ela não precisa nem Se você está forte de Sintra E você dá um QW No time dos caras Já é o suficiente Para tirar uns 30% do HP Todo mundo E eu não estou nem brincando Então Vai continuar a mesma coisa Já o Datalia Aqui a gente começa a ver Um verdadeiro nerf Isso é um verdadeiro nerf É um nerf Extremamente ligado Ao competitivo Você tirar Um pouco do custo de mana É alguma coisa Mas você aumentar O custo de mana Exponencialmente De 10 para 30 a mais Do nível 1 ao 5 Da spell que ela upa E da spell que ela depende E da spell que ela faz Puxar a lane Isso é muito relevante Você vai fazer o Morello 90% dos jogos Se você não fizer o Morello Você vai fazer Alguma coisa Que vai ter um capítulo perdido Que é aquele item de Quando você upa Você ganha mana Então a sua mana É aquela E de um blue eventual Vou falar eventual Porque na Zolo aqui Nem isso acontece Mas ok Para você puxar loucamente Como estava sendo É um pouco mais complicado E o kit da Thalia Principalmente competitivo Ela raramente vai matar O cara na lane Se o cara for um Mongoloide Ela vai querer sair da lane E para sair da lane Ela precisa de puxar Então esse sim É um nerf Que prejudica um pouco Na capacidade dela De afetar o mapa Mas assim como a Syndra A Thalia é forte demais Nesse meta Ela não some Continua extremamente presente Um pouco mais fraca Principalmente nos primeiros níveis Mas Whatever Ainda é a Thalia Ainda é um champion Extremamente difícil de pegar Quando você vai tentar pegar ela Ela corre A gente joga pedra E impacta muito o mapa A árvore da moeda antiga Teve um nerf absurdo Agora Ela perdeu 5% da mana Ela recupera menos 5% da mana É um terço de mana a menos Mas convenhamos A árvore da moeda antiga Estava forte demais Principalmente para dois campeões Três Mas dois Pode falar Será que eu perdi não Janna e Rakan Janna e Rakan Estavam abusando da moeda Eles tinham O Rakan tinha mana Praticamente para ficar pulando Sem parar na lane O que é ridículo A gente ficava dando o que sem parar E a Janna nem se fala A Janna Já tem uma lane phase Que ela é bem opressiva Em certos matchups Ela ficou com uma lane phase Extremamente opressiva Mesmo assim Eu acho que ela continua comprando E o Rakan também Ela já comprava uma moeda antiga antes Só que a Janna perde um pouco A Janna realmente perde um pouco Da força na lane phase E o Rakan nem tanto O Rakan não importa tanto lane phase Para ser bem sincero Então um nerf mais Substancial para a Janna O Titan ardente É o grande encantamento Da selva E muita gente olha Para isso aqui E acha que isso é pouco Você aumentar 75 do custo Isso não vai mudar O fato de você continuar Jogando com Jungle Titan ardente Não muda esse fato Esse fato é sacramentado Você vai continuar Com isso por um tempo A diferença É que agora Por exemplo Se você quiser comprar O Titan ardente E uma Detetora Que é uma pink Você vai ter que ter Aquele mais 75 de gold E isso para os campos Da jungle São valores que São um pouco mais Complicados de lidar Então às vezes Você não vai ter o campo Para fazer Você não vai comprar a pink E às vezes Você não vai ter o campo Para fazer Você não vai fechar esse item Você vai chegar na base Com 500 de gold E antes você podia Esperar um pouquinho Enrolar Fazer um controle de visão Agora você tem que ter os 600 Então é um valor Extremamente relevante Para uma classe Que trabalha com pouco gold A jungle é uma rola Que trabalha com pouco gold Mas ainda assim Para todos os champions Que fazem ele É irrelevante Por quê? Porque esses champions Eles vão escalar Então eles vão ter Um pouquinho menos De janela de pressão Mas no final do jogo Eles vão estar fazendo O que eles têm que fazer Quer dizer É relevante Naquele momento Mas para a bigger picture Para o cenário geral É irrelevante Para os tanques Pujo de hectare Agora tem efeitos visuais E agora você tem Pink de sentinela inimiga Aqui Ótimo Obrigado Vamos para o solo kill Isso aqui é uma das melhores Mudanças que eu já vi Na minha vida Eu esperei isso Tanto tempo Todas as skins agora Tem ilustrações Muito bom mesmo Isso aqui Eu acho que dá Uma personalidade legal E te incentiva A comprar uma skin Nice E limpeza de indicadores Blá, blá, blá Seleção de campeões Blá, blá, blá Acrição gratuita Blá, blá, blá Modo de ocultativo Uff Sempre bom Blá, blá, blá Correções de bugs São vários Blá, blá, blás Que nenhum deles É realmente relevante A gente vê todas as skins Bonitas Mas todo mundo sabe Que a skin realmente da hora É a do Ziggs Porque ele é o Bomberman Esse foi o patch 7.16 Muito obrigado a todo mundo Que me acompanha Agora que o CBLOL Acabou Pelo menos pra mim Vou poder falar um pouco mais Com vocês E Estou prometendo Vídeo sobre o novo champion Minhas primeiras impressões Ainda essa semana Um beijo no coração de todos E Até mais